E a minha flor de maio deste ano começou a florescer. A gente está numa temperatura já fria. Amanhã, por exemplo, nós devemos ter uma temperatura bem mais baixa que hoje, talvez até geada. Então eu vou tirar do lugar onde ela estava, vou recolher aonde ela não pegue geada para não correr o risco, porque ela é muito sensível. Com o frio ela não vai bem. Mas olha só, ela tem uma flor aberta só e vários botões. Isso aqui vai ficar maravilhoso. Ano passado ela não quis me dar muitas flores, não. Mas esse ano já. Hoje tem um solzinho bom, até a Xixela está ali. Olha só, ela adora tomar um sol. Também é muito gostoso o solzinho do inverno, né? Vamos plantar, gente? Nós plantamos, cuidamos e depois podemos contemplar a beleza das flores. Vamos lá. Tchau, tchau.